E aí pessoal, tudo bem com vocês? E mostrar o que eu já tenho aqui na minha horta Antes de começar a mostrar pra vocês, eu já vou pedir pra vocês deixarem aquele like Quem ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, ativa o sininho E é isso aí gente Então pessoal, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês Essa floreira que eu comprei Comprei duas O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é essa berinjela Aqui, que eu comprei Bom, tá no vídeo de comprinhas Tem essa berinjela que eu plantei faz uma semana que eu passei ela pra cá E ela já tá com, ó Brotinho pra dar flor Aí do lado eu coloquei um tomatinho Agora eu não sei se ele é o cherry black Ou se ele é o grape amarelo Aqui eu também coloquei mais um, não sei qual que é E aqui do lado eu coloquei dois rabanetes Como o tomate ele cresce Ele vai crescendo, né As folhas dele vão ficando mais lá pra cima E o rabanete fica mais baixinho Eu plantei dois rabanetes aqui Aqui é o alface Olha como cresceu Olha só Só que assim, tava tão bonito ontem Tava perfeito gente, esse alface Aí hoje eu fui ver, ó Eu encontrei Ah, ele não tá mais aqui Eu achei um ácaro aqui Um ácaro vermelho E as folhas estão com esse desenho aqui Estranho Eu não sei bem, não sei se é larva minadora Mas Tá bem Tá bem estranho É, vou ver isso depois Aí aqui na segunda floreira Eu tenho a salsinha plantada Aqui O coentro que está nascendo Então eu tenho salsinha Coentro É, os tomatinhos Aqueles que eu acabei de falar Não sei qual que é qual Mas plantei aqui Coloquei mais um rabanete aqui Deixei aqui esse espaço Porque eu não sei o que eu vou colocar Talvez eu vou colocar A selga colorida É É E aqui eu plantei o rabanete Eu já Eu tô montando um videozinho pra vocês De como plantar cada um deles E aí eu já organizei ele aqui Pra ele crescer bonitinho Como ele é um rabanete que cresce Não cresce muito Fica só uma bolinhazinha assim É Aí eu coloquei ele aqui Agora Vindo aqui embaixo Não repara que isso daqui é bagunça, gente Ó O mertilo que eu ganhei Né Mostrei pra vocês no video anterior O mertilo Aí eu tenho aqui embaixo É Tá tudo aqui assim Embaixo, gente Mas É porque Ontem e hoje Não teve sol Mas quando tá sol Eu ponho eles Eles no sol Olha só O morango Como cresceu, gente Do dia que eu Comprei Faz uma semana Que eu comprei Comprei ele Passei pra cá Olha só Quantas já tem Quantas florzinhas Folhinhas estão nascendo Olha só O morango A minha estevia Estevia Não sei bem E aqui Nesse espacinho Também coloquei Dois Rabanetes Aí aqui eu tenho Aqui eu tenho A framboesa Olha só Acho que eu vou até Colher essa daqui Já até passou Quase Olha só Ai que coisa mais linda Gente A framboesa Tem algumas ali também Que estão já Amadurecendo A framboesa Aqui eu tenho O pé de feijão Vou mostrar pra vocês Olha que legal Gente Ele tá carregado De flor E já tá cheio De De vagem Eu não fiz vídeo Sobre Não fiz vídeo Sobre O feijão Porque eu já Postei um vídeo Aqui no canal Só que a diferença É que aquele lá Eu não cuidei muito bem Agora esse daqui Eu também não cuidei Muito bem não Gente Coloquei água Fiquei olhando Pra ver se não dava praga E é isso aí O resultado é esse Cheio de flor E nascendo Vários Várias 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 vagens Coisa mais linda Aí Vindo aqui Pro outro lado Eu tenho A A minha Cementeira De cacho de ovo Que eu já ensinei Aqui no canal É E aqui Eu tenho A Ai A selga colorida É Então assim Vou passar ela Talvez pra Aqueles Pra aquele Espacinho Lá da floreira Que eu mostrei É Aqui eu tenho A Ai gente O courgette Aqui é courgette É Abobrinha Falou a voz da sabedoria Aqui do lado É abobrinha Eu tenho Essa abobrinha É Eu não sei se vocês vão lembrar É Das comprinhas Que eu fiz É o vídeo recente Gente Só tinha uma folha Olha só Em uma semana Uma semana Olha o tamanho que tá E Já tem Ó Já tem uns brotinhos Lá ó De flor Não sei se vocês vão conseguir Ver O brotinho ali Ó E não é só um E não é só um Tem vários Tá crescendo aqui Eu tô super feliz Que ela tá Linda E maravilhosa Na garrafa pet É Meu hortelã Que deu praga Nele Ficou Tá horrível Tô péssimo É Aqui ó Tem um galhão aqui Ele tá horrível 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 Mas por enquanto Eu vou deixar ele assim É Aqui é a minha Cidreira Eu plantei junto com Com o hortelã Porque eu tava sem espaço Então eu plantei aqui Mas eu tô até com medo De ela pegar a praga Ela tá meio feinha Assim Mas tem uns brotinhos Nascendo ó Aqui ó Tem uns brotinhos Nascendo Vou deixar ela aqui E já vou pôr num vazinho Agora aqui em cima da mesa Eu tenho Um manjericão Que eu falei pra vocês Que eu ia passar Né Que eu ia passar Tenho aqui A cenoura Minha gente Ó Tô montando um vídeo Também com dicas Tá Pra vocês poderem Plantar a cenoura Essa daqui também é amarelinha Não sei se é porque Não tá assim É porque ontem e hoje Não fez Não bateu sol aqui Então talvez seja Então talvez seja Por isso Aqui minhas cenourinhas É A rúcula Também tava bem sol Tava feia E aí eu coloquei Bastante água nela De manhã eu coloquei Bastante água Encharcava E no fim do dia Também encharcava E aí ela começou A melhorar o aspecto Ó E nascer Parece até que mais folhas Aqui é a rúcula Cultivada Tá gente Agora aqui ó Nesse espaço Eu coloquei a rúcula Selvagem Que eu já mostrei Aqui no canal Também pra vocês Ó Que ela tem uma folhinha Diferente Que ela foi difícil Pra ela nascer Ainda tem algumas Nascendo aqui do lado Aqui do lado É a alface Gente É Ó Eu vi que tinha uma Uma mosca Da lava minadora Rondando aqui E aqui ó O resultado É Então Esse alface aqui Ela é alface Quatro estações É Tinha dado muito Muito eu tirei Aí já não tinha espaço Elas começaram As folhas crescerem Assim pra cima Aí eu tirei Aí eu deixei assim Só algumas mesmo Pra ela tomar bastante sol Que a alface precisa de sol E deixei As rúculas Lembra que eu plantei rúcula Aqui e nasceu Uma assim Outras Não Ainda tem rúcula Nascendo aqui ó E eu deixei elas Misturadas mesmo A rúcula No caso a selvagem Tá gente A rúcula selvagem É O que que eu tenho aqui Eu passei Eu tirei da sementeira Esse é o Eu até coloquei Os dois nomes Aqui ó Cherry black E grape Grapie amarelo É Coloquei eles aqui Porque eu fiquei com dó De jogar fora E aqui nesses dois copinhos Eu tenho O Tomate Gigante Gente Olha sério Tá parecendo uma lápide Tá parecendo uma lápide Do Tomate Isso daqui Gente É Esses palhetinhos É de sorvete Tava bem quente esses dias E aí eu peguei Os palhetinhos Pra poder identificar Aqui gente Eu tenho a lavanda Ó Tá vendo Eu tenho a lavanda Coloquei num vasinho Separado Como eu havia falado Pra vocês O alecrim Eu ainda não sei Como cuidar do alecrim Eu sei que ele não gosta Muito de água Ele Ele gosta de um solo Mais arenoso Assim Mais seco Sabe Eu ainda não Quando Eu não sei Mas tem dias Que não tá assim Sabe Que essas pontinhas Eu ainda não aprendi A cuidar do alecrim Eu ainda vou aprender É Essa suculenta aqui Gente Se eu falar pra vocês Vocês não vão acreditar Eu achei na rua Sério É Aqui perto Tem um muro Bem rústico Assim De pedras E tinha um musgo Em cima E tinha várias Dessas suculentas Ó Várias Várias Todas as cores Todas as cores Não Ela tinha Essa coloração Uma mais rosada Uma mais verdinha E tal E no final Ela dava Ela dava uma florzinha Na pontinha Dava uma florzinha E outras não Elas cresciam Assim Bonitinho Eu falei Ah Eu vou levar um Coloquei na água Cheguei aqui Coloquei na água Ó A raizinha dela Ela enraizou E eu coloquei aqui Na terra No cantinho Vamos Para Esses Daqui Olha só O meu pé De tomate Aqui Crescendo Lindo E maravilhoso Eu já tinha falado Para vocês No outro vídeo Acho que eu fiz Confusão Na hora de No dia que eu fiz A mudança De vaso Esse daqui Acho que é O Grape E Que Eu até Fiz um vídeo De como salvar O tomateiro Gente Procurei Um vídeo Bem recente Também Ele estava Bem feio Eu consegui Salvar ele Está até Já nascendo Até cair A florzinha Já vai começar A nascer O tomatinho Então Esse daqui É o Grape E eu acho Que esse daqui É o cerejo Pela rama Dele E porque Ele está bem Redondinho Olha que gracinha Aqui também Aqui em cima Já está nascendo Também E essa aí É o tomateiro Olha gente Passou Do vídeo que eu fiz É Do vídeo que eu fiz Para esse Olha como passou Passou o tamanho dele E hoje eu vou jogar Água de banana De novo nele Aqui embaixo Eu plantei um alface Quatro estações Tem uma rúcula selvática Aqui embaixo E tem rúcula normal Aqui E tem outra rúcula selvática Aqui também É Aqui Faz tempo que plantei Esse daqui Gente Como demora Para crescer O pimentão É O pimentão Vermelho Gente Eu não fiz confusão Porque quando eu plantei Plantei amarelo e vermelho Para mim O amarelo não nasceu Como eu tinha pouca coisa Eu não identificava Mas como faz um bom tempo Mas eu creio que seja o vermelho É Dois pimentãozinho Vermelho É Ele cresceu muito também Esses dias Que eu coloquei É A Casca da banana O ovo Ele deu uma boa De uma crescida Então pessoal Por enquanto É isso Por enquanto É isso aí Eu espero Que vocês tenham gostado Eu estou muito animada É Eu fiz vários vídeos É Da selga Eu estou montando Para colocar no canal Depois É Da cenoura Eu fiz E é isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado É Não percam os próximos vídeos Que eu vou mostrar Tudo para vocês É O passo a passo Deu plantando Só não fiz vídeo Do coentro Porque não tem segredo A gente vai jogar na terra E aguar E está tudo certo E nasceu É Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu peço muito Para aceder Um like É E se inscrever no canal Gente E se inscreve no canal Ativa o sininho Porque aí vocês É Vão receber o vídeo primeiro Assim que chegar um vídeo novo Vocês já recebem Comenta aqui embaixo O que você achou Da minha horta Está tudo meio bagunçado ainda Não tenho muito espaço Vou mostrar o espaço Que eu tenho aqui para vocês Gente É dali Até aqui E eu ainda tenho E ali em cima Eu ainda tenho que colocar Um varal aqui De chão Para pôr roupa Quero muito Saber o que vocês acharam E comenta De que cidade Que você é De onde você está vendo Esse vídeo Que eu quero saber Eu estou bem curiosa Para saber Eu tenho Mais vídeos Para mostrar para vocês Até a próxima Pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.